Oi pessoal, boa tarde. Um dia ensolarado, muito bom. Pensei que era meu marido chegando, mas não. Vim mostrar aqui hoje para vocês uma criaturinha lindinha que tem aqui, que chegou para morar no nosso lar, que vem nos abençoando muito. É lindíssimo, um amorzinho. Agora ele já está um pouquinho com medo que o cachorro está aqui perto. Vamos ver se vocês adivinham o que a Leia ganhou. Quem vai adivinhar? Stuart. Esse é o nosso Stuart. E ele é um amorzinho. Fica bem legalzinho. Ele é peludinho, não sei qual é a raça dele. Só sei que, uns falam que é porquinho da Índia, aí os outros falam que é outro nome, hamster. E esse aqui é meu. A lindeza da mamãe. Nem bebê de mamãe. Precisa de uma namorada. que nós só temos ele. Aí a gente vai procurar a casa da mulher que vende, que eu não sei direito onde que é. E nós vamos comprar uma fêmea para ele. Olha que lugar lindo. Que riqueza de lugar. Isso aqui é o paraíso. Olha que imagem. Muito linda. A Leia está com o cabelinho preso, porque está cuidando do serviço. porque o abençoado está para chegar. Aí tem que estar agilizando. E o bebê está aqui com um pouquinho de medinho. Está medinho, bebê? Olha, fica quietinho. Aí lá dentro de casa ele fica na dispensa. Agora eu vou pegar ele, vou colocar em uma casinha que tem bem ali na casinha das galinhas. Tem uma casinha lá, só que eu não gosto de colocar ele lá durante a noite. Aí eu coloco só durante o dia. quando for a noite eu venho buscar ele, porque eu tenho medo de gato macho vim matar ele ou outros bichos virem matar ele. Aí a gente cuida dele com o maior amor e carinho. Esse aqui ele não come ração. Olha o gestinho dele. Ele sabe que mamãe faz carinho. Ele é uma furfura. Nós damos banho nele, tá? A gente banha, a gente lava bem lavadinho. A dispensa onde ele fica. Aí ali na casinha eu deixo ele só durante o dia. Aí quando é a noite eu pego e coloco ele para dormir dentro de casa. Porque eu fico com medo. Tira a foto aí. Mostra a carinha do bebê. Que coisa escura aí mais. Aí olha a imagem do meu bebê. Para você aparecer. Mamãe mostrar você no YouTube. E se quem tá fazendo barulhinho sentindo o selinho no celular. Olha aqui primeiro, ó. Tá com medo de cair? Não vai cair. Sabe que a mamãe cuida. Aí olha o celular, olha. Olha você lá. Olha aí você. É uma lindeza esses bichinhos, né gente? A gente tem que ter muito carinho com os bichinhos da gente. Muito amor. Aqui, cada coisinha eu tenho maior amor do mundo. Cada bichinho... Gente, eu cuido das minhas galinhas com medo dos meus bichinhos morrer. Começo a prender... Morrer bichinho. Eu prendo bichinho com medo de morrer na chuva. Se chover eu tô correndo e pôr essas galinhas para dentro antes de chover. Olha, eu arrumo tudo. Eu pelejo o dia inteiro. Meu marido falou assim que eu só sei colocar galinha para chocar. Mas, gente, dá dó, não dá? Tanto houve as galinhas, a gente quer ver render. Aí então eu pego e coloco para chocar. Mas meus bichinhos, eu tenho muito amor neles. Depois, na hora dessa, eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando os porquinhos ali. Aí a minha porca tá linda, a Rita, né? Gorda, que ela é muito safada. E o porquinho e a porquinha da minha amiga tá ali também. Eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês o que aconteceu com ele. E como eu salvei a vida dele, que eu cuidei dele. E ele pegou e ficou bonitão. Ele já tá melhorando. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo. Talvez na hora que eu terminar isso daqui eu já faço outro. Aí eu mostro para vocês ele lá. E explico para vocês como que eu fiz, o que ele tava sentindo, como que ele tava fazendo. Aí, o que eu fiz para ele recuperar, tá? Vai ter um vídeo assim aí mostrando ele. E falando sobre a vidinha dele, tá? Um abraço, meus amores. Fica todos com Deus. É muito bom estar aqui com vocês mostrando meus bichinhos, tá? Vou guardar meu Stuart ali, porque eu ainda tenho muito serviço para fazer. Mas se for olhar, né? A bichona aqui fica só mexendo com bicho e serviço mesmo. E pintura é nada, né? Aqui tem uma fumacinha, porque hoje eu liguei o fogão. A lenha ali, né? Eu acendi ele ontem. Aí, hoje eu peguei... Ele gosta de ficar aqui, porque aqui ele anda mais. Na casinha. Aí, hoje eu peguei e deixei ali. Meio que queimando uns saboquinhos ali. Porque depois eu vou matar os dois outros frangos brancos. É... Vou matar e colocar no congelador para quando minha amiga chegar aqui, a gente fazer eles com quiabo, com piqui. Uma delícia, né, pessoal? Eu espero que vocês gostem. A imagem agora melhorou, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Stuart. Aí, quando eu conseguir uma... Uma namoradinha para ele. Uma companheira. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um abração. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a amiguinha aqui, né? E não se esqueça também de ativar o sininho para que o YouTube entenda que vocês gostou do canal. Deixar um like para fortalecer. Um comentário para mim poder estar conhecendo você, tá? É só deixar nos comentários aí de onde você é. E assim aí eu vou te olhar. Se você tiver canal, eu vou acompanhar. Porque o YouTube estúdio, ele me notifica rapidão cada comentário. Aí, assim que os comentários caírem aqui, eu já vou pegar e já vou... Já respondo. À noite eu respondo todos. E já vou... Quem tem canal, aí eu já vou acompanhando certinho. Já vou dando um abraço e abraçando todos, tá? Fiquem com Deus, tá? Um fim de semana abençoado para todos vocês. E vou voltar logo, logo com o papo das sainhas. Já fiz uma, tá? Aí tá faltando só fazer a outra. Aí eu vou fazer o papo aí no canal. E eu agradeço mesmo de coração todos vocês que estão comigo o tempo todo aqui. Que me ajuda, que me fortalece, que fortalece esse canal que é tão pequenininho. E precisa muito de ajuda, muito mesmo, tá? Um abração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.